Eu queria entender se a senhora acha que há um risco do presidente Jair Bolsonaro não concluir o mandato. Eu acho que há. Por quê? Não pela prática de crimes. Eu não acredito que ele vá cometer crimes. Eu acredito no presidente. Mas ele se circulou de pessoas que eu acho que não o aconselham bem. Tem bons ministros, excelentes ministros, o governo está indo bem. Conseguimos a reforma da Previdência, que era um sonho até ontem. Será entregue a reforma administrativa. Mas, veja, ele já não é uma pessoa querida pelos formadores de opinião. Ele ainda tem muita gente no povo que o apoia e que gosta muito dele. Eu mesma gosto dele como pessoa, entendeu? Eu gosto dele. Mas as pessoas se cansam, sabe? As pessoas se cansam, porque tem situações em que ele cria conflitos onde flagrantemente não precisa. Então, você une uma pessoa que cria esses conflitos. Na verdade, coitado, nem é só ele. É a família. Então, cria esses conflitos onde não precisa. Vai gerando animosidades. Você tem os formadores de opinião que, na maioria, já não gostavam desde o princípio. Então, isso vai formando um caldo de cultura muito negativo, entendeu? Aí tem que ter muita sorte. Ele tem sorte. Sobreviveu ao atentado. Foi eleito sem recurso. Mas, assim, eu gostaria que eles todos lá, né? Que eles colocassem um pouco a mão na consciência e se esforçassem. Então, assim, entendessem o tamanho do papel que hoje eles têm.